Uma jovem de 15 anos foi vítima de importunação sexual, isso aconteceu na segunda-feira no bairro Santa Cândida, aqui em Juiz de Fora. De acordo com um boletim de ocorrências que foi registrado pela PM, o suspeito é um homem de 53 anos. O pai da vítima contou aos policiais que a filha teria chegado em casa chorando, dizendo que o suspeito teria passado a mão, gente, nas nádegas dela. Os moradores, ao saberem do ocorrido, foram até a casa do suspeito e agrediram com socos, chutes e pontapés, viu? O homem fugiu, mas ele foi encontrado ferido e escondido no matagal. Ele foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro com corte na cabeça, nessa situação que eu tô narrando pra você, né, e além de diversas outras escoriações. Quando questionado, ele não soube dizer o motivo aí das agressões. A jovem também foi encaminhada ao HPS, mas recusou o atendimento.